Noide de meota, pode vir qualquer VT na bota, que nóis desenrola o barra de glota Na reta chega perto na curva, nóis cê tá tuxando eles com a porta Nóis desenrola o cabo da vela, chamando o maior de gló Salve, salve, rapaziada, do canal começando mais um videozão aqui, rapaziada No vídeo hoje traz a gente em GTA aqui, Motovlog, rapaziada, moto com braço sem braço Do pau do GameTM e do K1GamesTM, rapaziada, os créditos dos criadores vai tá na descrição do vídeo E rapaziada, já passa lá no canal dos moleques, os moleques caprichou demais, tá ligado? Ajuda os moleques lá a bater a meta deles, mano Que nem nós aqui, família, eu quero agradecer muito a geral aí que se inscreveu no canal Que tá fazendo a parte desses 6 mil inscritos, rapaziada, são muita pessoa mesmo, tá ligado? Muitos veem aí como um número, tá ligado? Porém eu vejo mais como pessoa mesmo que vocês fazem parte da minha família, tá ligado? Não assim família de sangue, tá ligado? Mas tipo, que eu venho acompanhando há muito tempo aí, rapaziada São dois anos de canal já, tá ligado? E nós pegamos 6 mil, rapaziada, o que interessa é isso E muito obrigado aí a todo mundo que se inscreveu no canal E tomo rumo a 7 mil naquele jeitão, família Bom, se você não sabe baixar nenhum GTA aqui do canal, mano, é muito fácil Primeiro, no link da descrição do vídeo, tem um tutorial ensinando passo a passo de como instalar, beleza? E caso você queira baixar esse GTA, vai lá nos comentários fixados, mano Que o download vai tá tudo certinho lá pra vocês, beleza, rapaziada? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários aí que eu vou tá tirando a dúvida de vocês, beleza? O GTAzão aí que tá acontecendo em skin, motos, carro, tá ligado, rapaziada? Os roncos tá tudo realista Rua do grau, tem essa vegetação aí, ó, que também tá realista, rapaziada Esse gráficozão aí, ó Cê é louco, brabo Olha o solzão, rapaziada, estralando naquele jeitão E tomara que esse vídeo aqui dê bom, tá ligado? Porque eu tô tendo um problema, rapaziada Com o bagulho de canemassa, mano Que tá dando erro de codec Tem que fazer cópia pra 720p, tá ligado? O bagulho, rapaziada, não sei o que é, tá ligado? Mas sempre fica dando um bagulho de erro de codec Quando é erro de codec, rapaziada O bagulho dá, sei lá, um negócio que cê tem que fazer uma cópia de 720p, tá ligado? Porque o meu celular ele grava com alta resolução, tá ligado? O gravador tava 720p, nem é tanto assim, tá ligado? E tipo, lá na hora de editar, mano O bagulho tem que ficar fazendo cópia pra 720p, tá ligado? Tem que tirar a qualidade do vídeo todo Então o bagulho fica travando demais, rapaziada Bom, eu tô mostrando as skins aí pra vocês, rapaziada Então as skins são essas aí, beleza? Vamos tá pegando as motos aqui E vamos lá partir pra Rua do Grau, rapaziada Naquele jeitão, ó Primeira motinha aqui, rapaziada Vai ter essa fanzoca muito braba, ó Já vamos partir com ela lá pra Rua do Grau, mano Que fica aqui do ladinho, ó Ó o Rocco, família Vai vendo Ó Talvez você nem esteja escutando muito alto aí, tá ligado? Porque o meu celular ele não grava muito áudio interno assim não, tá ligado? Mas, ó Aí, ó Pega, fim Eita, fim Rapaziada Se liga na minha fotinha aí no muro aí, ó Eu dando os grauzinhos naquele jeitão É, minha família Já deixei aqui minha fotinha aqui, ó Que a Rua do Grau é minha, rapaziada Família, não esquece de tá deixando o likezão aí no vídeo, tá ligado? Se inscrever no canal também Naquele jeitão E só acompanha aí, ó Tava em foto no canal, rapaziada Mas eu vou tá voltando com tudo, mano É porque de vez em quando eu perco o foco, tá ligado? Mas Vamos tá voltando com tudo naquele jeitão, rapaziada Já tamo aqui, ó Com a bizinha naquele jeitão Olha A biz tá chavinha, rapaziada O Rocco dela também tá muito realista Dá pra ver o cara passando de marcha, rapaziada Ó Dá pra escutar o barulho da caixa de marcha, tá ligado? O cara passando a marcha na hora, ó Ó o corte Cê é louco, rapaziada Só motona que braba, tá ligado? Naquele jeitão E eu quero dizer um bagulho pra vocês, tá ligado? Que eu tô fazendo um GTA e mais o K1 Gamestame, rapaziada Que vai sair talvez quarta-feira no canal dele, entendeu? No meu vai estar saindo quinta Ou sábado, mais ou menos, beleza? Nós ainda tá terminando Mas o GTAzão tá de qualidade também, rapaziada É um GTA Pique Vida Real, tá ligado? Vai conter blitz Vai ter favela Casa modificada Carro com braço Moto com braço Sem braço, entendeu? Coisa aí que Não vejo quase ninguém fazendo Mas hoje em dia, tá ligado? Então Eu e o K1 vai estar fazendo aí Esse GTAzão brabo pra vocês, rapaziada Olha Só moto brabo, afim Rapaziada Quando eu estiver muito quieto, tá ligado? É porque Eu desacostumei gravar vídeo, rapaziada Então o bagulho Sempre eu fico assim, tá ligado? Eu tenho que tomar cuidado com a polícia A polícia aí, ó Desgraça, velho Esse fim do satanás aí, ó Eu falei, velho Só vou falar, velho Pô, é foda, velho Foi acabar de falar, velho Então É isso aí, tá ligado, rapaziada? Toma cuidado com a polícia aí também Na hora que você for chamar do grau Aí, rapaziada Que nem eu tava dizendo a vocês, tá ligado? Vocês tem que tomar cuidado, mano Com esse bagulho de polícia, velho De vez em outra que você dá um grau aqui, ó Eles vêm atrás de você, tá ligado? Aí, ó Já estamos com a próxima motinha aqui, ó Essa aqui tá na Sanches, rapaziada, ó Tá contendo alguns carros modificados também, família Então O GTA aí tá muito completinho aí pra vocês, tá ligado? Carro da polícia Carro rebaixado Muito brabo, rapaziada, ó Motinha aí com braço e sem braço Pra quem gosta, tá ligado? Tem a galera que gosta de moto com braço Tem a galera que gosta sem braço Então o cara fez com os dois aí, ó Olha Isso aí, louco, filho Vamos tá parando aqui, ó Vamos tá pegando a próxima moto, tá ligado? E o bom do GTA que ele tá muito brasileiro também, rapaziada Aí, ó Tem a Fanzoca Ah, Fanzoca não, mano Isso aqui é a Start, tá ligado? A Start também tá com o roco da hora, rapaziada, ó Tá com o gráfico também aí, ó Muito bonito, né, mano? Que eu já falei pra vocês, ó Aí, o engraçado é que eu passei do lado da polícia E a polícia não vem na minha bota agora, rapaziada Aquela hora vem, tá vendo? Passei do ladinho da polícia ali E ninguém fez nada comigo, ó Ó, que quebrou um chave, filho Chave Ó lá, a polícia já vai vir na minha cola, rapaziada Tá vendo? Ó Pega, botei pra dormir, ó Dorme, filhinha Tá naquele jeitão, rapaziada Vai deixar a bichinha dormindo, ó Já tomou um zerinho também, ó Pra ficar naquele jeitão E vamos meter macho Antes que a polícia já pega nós de novo, filho Vem na bota, caralho Quase me derruba agora, rapaziada Eita Tá ligado, minha rapaziada? Olha a rua cheia de buraco aqui, ó E tem carro modificado no bagulho Que eu vou estar mostrando pra vocês agora, rapaziada Só eu espero terminar de mostrar essas motinhas aqui pra vocês, tá ligado? Aí, ó Essa fãzinha aqui, ó Que é fã e titã, tá ligado? O bagulho, acho que é de 2008 essa moto, rapaziada Mas é a motinha chave, filho Meu sonho tem uma dessa aqui também, rapaziada O bagulho é Isso aí é duro, ó Precisa nem ter um robozão, filho Eita Já matei o cara ali, viado Meu sonho, né? Tem uma motona, tá ligado? Só tem uma dessa aqui Tá de boa, rapaziada Ai, eu tive que voltar aqui na rua do grau, rapaziada Que eu vou estar terminando de mostrar os modos aqui pra vocês, beleza? Bom, tá aqui com essa motinha aqui, rapaziada Na Pitsaboy vai ter essa motorizada Como é que vocês podem ver? Sério, Lucas, rapaziada Pra pôr em primeira pessoa Eu tinha que ter esquecido de falar, tá ligado? Mas é muito fácil Só você girar o negócio e trocar de arma, rapaziada Ou senão colocar os dois dedos no meio da tela E arrastar pra fora, tá ligado? Do seu celular Que ele vai estar entrando em primeira pessoa Beleza? Mas é isso aí, ó Se ligam nos graufinhos Só uma motinha braba aí, rapaziada Uma motinha brasileira Naquele jeitão, tá ligado? Que você vê no dia a dia aí, ó Então é isso aí, rapaziada Na Quad Bike vai ter essa startzona aqui com braço Sério? Tem moto com braço e sem braço, rapaziada Muito bom esse GTA, tá ligado? Ó Não tá demorando muito, rapaziada Ainda tem que mostrar alguns pouquinhos dos carros que tem aqui, mano Tem alguns carros também Tá ligado? Já andei com esse aqui, ó Vamos estar andando com a Pop 100 agora Tá ligado? Vai vendo Olha Esse GTA aqui o caro não caprichou, rapaziada O bagulho, o cara tipo como? Só traz dia GTA de CMB, tá ligado? Esse aqui vai estar pesando aí uns 200 MB, rapaziada Vale muito a pena, tá ligado? Tipo Ao invés de você dar 190 em um GTA, tá ligado? Que não é muito completo, mano Esse aqui vale a pena, tá ligado? Que esse daqui tá pesando 200 MB Porém tá muito completinho, rapaziada Então vale muito a pena, tá ligado? Vamos estar mudando aqui de carro agora, rapaziada Vamos estar passando aqui pro lado E tem alguns carrinhos aqui, ó Como vocês podem ver Tá ligado? E a polícia tá descendo a bala em mim, filho Ai, rapaziada Carro de drift, velho Vamos estar dando um rolezinho com esse carro de drift aí também Tá ligado? Tem esse taxizinho aqui também Que vai passar Aí, ó Esse taxizinho aqui, ó Muito louco, filho Taxi com som, caminhonete E vai ter também aqui Acho que é um Jetta, rapaziada É um Corolla Não sei o que é Acho que é um Corolla aí, ó Tá ligado? Porque você tá dando um rolezinho, ó E é isso aí, rapaziada Tem vários carros nesse Jetta aqui Também tem carro de polícia, entendeu? Um monte de coisa aqui de carro ainda, rapaziada Então o Jetta tá bem completinho, mano Vale muito a pena você estar abaixando aí, beleza? Vai lá nos comentários Fica que saiba que o download vai estar por lá, rapaziada E nós vamos estar dando um pinhãozinho agora Com esse carro aqui, viado, ó Que eu sempre tive vontade, tá ligado? E a polícia tá na cola, mano Não tá fazendo os driftzinhos com ele Bora ver, ó Olha Pega Já deixei a marca de pneu ali pra trás Daquele jeitão E a polícia não alcança, rapaziada É, meu pivete Eu não sou bom de drift, não Só de grau mesmo, tá ligado? Então é isso aí Vou finalizar o videozão por aqui Espero que esse vídeo tenha dado certo, rapaziada Não tenha dado erro, tá ligado? Que eu tô fazendo várias coisas aí Pra o Jetta tá funcionando aí, mano O Jetta não, o vídeo, né? Porque o vídeo sempre tá dando erro de codec aí Tem que fazer cópia pra 720 Esse bagulho, então É isso aí, rapaziada Cheio de viadagem aí Mas logo, logo eu vou estar resolvendo esses problemas, beleza? Já deixa o likezão no vídeo aí Caso você não tenha deixado Se inscreve no canal E ative o sininho de notificações, beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Valor É nóis Fui